Sabe essa cena de filme que tem, por exemplo, duas pessoas num restaurante, na mesa, comendo e conversando? E aí você assiste e tá mostrando uma pessoa, depois mostra outra pessoa num diálogo. E aí você pensa assim, caramba, mas por que eu não tô vendo a câmera? Porque quando tá mostrando essa pessoa aqui, e quando corta pra outra, eu devia ver a câmera que tava filmando a pessoa de cá, no entanto eu não tô enxergando essa câmera. Por quê? Como isso é feito? O que eles fazem pra não aparecer essa câmera? Pra te mostrar como isso vai funcionar, eu vou utilizar aqui meus dois atores, um policial e um soldado, esse aqui é o fucker e esse aqui é o sucker. Então olha só, eles dois vão ficar aqui nessa posição, e o cinegrafista Gino e o foquista Geno vão fazer todo o trabalho agora, eles vão filmar essa cena aqui, vambora! Temos aqui o fucker e o sucker, o Gino tá aqui segurando a câmera e o Geno tá aqui fazendo foco. Você pode observar nessa imagem que eu tô colocando, que o foco da câmera tá nesse camaradinha aqui, ó. A câmera tá focada nele. Os dois atores vão ensaiar todas as falas, eles vão decorar os diálogos perfeitamente bem, e a câmera agora vai filmar apenas a fala desse camarada. É esse cara aqui que vai falar agora. O outro também vai, mas não importa a cara desse outro aqui, o que tá importando agora é a cara desse. Quando o diretor falar 3, 2, 1, ação, vai ser gravado então essa cena. Quando terminou essa cena e esse cara aqui já entregou o diálogo dele, o que é que vai acontecer? Vamos girar o set, a câmera vem pra cá agora, o Gino vem pra cá, o Gino sai da frente ali pra ele não aparecer na imagem, ele vai ficar de cá focando, lá longe. Então agora a câmera vai mostrar um pouco da porção do ombro desse ator aqui, mas focada no rosto do outro ator. Esses dois caras vão fazer o diálogo todinho, mas a câmera focada nesse aqui. Às vezes o diretor quer um plano master, que vai ser o quê? Esse câmera, ele vai ficar aqui, ó, e vai filmar os dois no mesmo plano. Vai fazer um plano aberto que vai mostrar os dois atores e eles vão passar o diálogo todinho de novo. E nesse plano aberto é feito mais uma vez o diálogo todinho, todinho, como você pode ver nessa imagem como vai ficar aí o plano final, né? Então a mesma cena é gravada no mínimo 3 vezes. Uma tomada mostrando o rosto de um ator e uma partezinha das costas do outro. A outra tomada mostrando o rosto do ator de cá. E a terceira tomada, que é a tomada master, mostrando os dois ao mesmo tempo. Então esse diálogo, se foi gravado perfeito, sem nenhum erro, nós temos então 3 cenas perfeitas. Se errar vai ter que gravar mais, não importa. Às vezes grava 20, 30, 40, 50 vezes a mesma tomada, o mesmo ângulo. Então é isso, é dessa forma que você assiste um filme que tem uma cena muito legal, que tem dois caras conversando em algum lugar, que você nunca vê a câmera quando troca na edição o rosto do ator. Tá mostrando de cá se não vê a câmera. Quando mostra o buslá, cadê a câmera? Sumiu? Não, porque geralmente cenas assim são gravadas com uma única câmera. Pensa no trabalho da galera, hein? Entendeu tudo, Focker? Que nada, ele explica mal. Isso é verdade, ele tem que melhorar a beça. É, desdito não dá não. Ele vai aprender. É, desdito não dá não.